Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Juliana e vamos lá dar continuidade às nossas atividades de língua portuguesa sobre palavras cantadas. Vocês tiveram como atividade fazer as fichas de atividades lá nas páginas 15 e 16, correto? Então, nós vamos fazer a correção juntos agora. Primeiro, nós vamos fazer a leitura para depois corrigir. O texto que você vai ler agora está no mesmo livro que contém o conto A Baleia, que você leu em sala de aula. Foi o texto que nós lemos na aula anterior. Leia com atenção porque ele traz algumas informações sobre esse conto. Ao contrário das histórias da Bela Adormecida, de João e Maria, da Branca de Neve, da Chapeuzinho Vermelho, todo mundo sabe quem inventou a história do Pinóquio? Foi Carlo Collodi, que nasceu em Florença, uma linda cidade da Itália. As aventuras de Pinóquio foram escritas em capítulos para um jornal. Saía um pedaço por dia ou por semana. É uma história bem comprida, com muitos pedaços. Nela, o boneco de pau tem muitas aventuras antes de se tornar um menino de verdade. O Walt Disney e sua equipe pegaram só alguns pedaços da história de Pinóquio para fazer o desenho animado, porque não dava para contar tudo em uma hora e pouco. Eu gosto muito do filme. Eu acho que é um dos melhores desenhos animados compridos que já foram feitos. A gente ri, chora, torce, leva sustos, canta junto. Mas o Pinóquio do filme é bem diferente do Pinóquio do livro. O Pinóquio do Sr. Collodi é mais sapeca, mais maluco, menos bonzinho, menos bobinho. Então, nós vimos ali que, na verdade, quem fez o Pinóquio não foi o Walt Disney, como muita gente pensa. Foi um escritor italiano. O Collodi. Então, número um, esse texto é um relato real ou uma história da imaginação? É um relato real, né? Está contando realmente como foi a origem da história do Pinóquio. Então, número um, é um relato real. Então, um, um relato real. Um relato real. Número dois. Como a história do Pinóquio originalmente foi publicada? Ela era publicada uma parte por dia ou pedaços por semana. Muito bem. Então, um pedaço, né? Um trecho por dia. Ou por semana. Número três. Quem é o autor de Pinóquio? Na verdade, o autor inicial de Pinóquio, que nós temos ali, Carlo Collodi. Carlo Collodi. Vamos lá na página próxima, na dezesseis. Número quatro. Quem levou essa história para o cinema, numa animação com o mesmo nome? Quem que pegou a história do Pinóquio e transformou dela numa grande história do cinema? E também tem o mesmo nome de Pinóquio. Foi o Walt Disney. Então, olha lá. Opa. Quatro. Foi o Walt Disney. Cinco. Já vimos que os contos, quando são recontados, são modificados. A história recontada pelo Walt Disney também passou por isso? Por quê? Então, a gente viu lá no conto A Baleia, na versão da Que História É Essa? Foi uma versão do conto do Pinóquio. O conto original do Pinóquio era o quê? Bem comprido. E aí, o Walt Disney, ele fez o quê na hora de passar para o cinema? Ele recontou a história, porque a história era muito longa e não dava para contar ela todinha em uma hora e pouquinho, né? Então, o número cinco. Quando está perguntando aqui, a história recontada pelo Walt Disney também passou por isso? Sim. Porque era uma história muito longa. Né? Opa, saiu com um M aqui, não, a perna mais na hora de escrever. Era uma história muito longa. Então, ele precisou diminuir para poder caber em uma hora e pouquinho de cinema. Número seis. assim, como uma mesma história pode ter várias versões, também a imaginação de cada artista pode vir a desenhar um Pinóquio diferente. Observe. Então, olha lá. O Pinóquio sempre é representado com o nariz comprido, que foi a parte mais famosa da história dele, né? Cada vez que ele mentia o nariz, crescia. Então, olha lá. Qual desses que você mais gostou? Por que que você mais gostou? Eu vou falar que o que eu mais gosto, eu, gosto aqui desse segundo do meio. Porque ele fala do boneco de madeira, marionete, me remete a uma sensação de infância, alguma coisa legal, bacana, divertida. Então, eu gosto bastante desse, embora todos estejam muito lindos. Eu gosto de todos, mas o que me chamou a atenção agora, quando eu olhei, foi esse aqui. Sete. Aí, você vai dizer qual é a sua opinião, né? Qual é o que você mais gostou. Escolha um personagem de conto de fadas e desenhe em seu caderno a sua versão desse personagem. Então, você vai escolher qualquer personagem de contos de fadas que você mais gosta. Tem dragão, tem príncipe, tem princesa, tem bruxa, tem anões, tem animais, né? O lobo mau, por exemplo, tem porquinhos, o patinho feio. Tem tantos personagens de contos infantis, você vai escolher o que você mais gosta. Vai escrever o nome do personagem e vai criar o seu desenho, a sua versão desse personagem. Ok? Lá no seu caderno. Então, agora nós vamos lá para o livro. Vamos voltar lá na página agora. Trinta e... Eu deixei aqui trinta e um. Para saber mais. Vamos ler juntos aqui? Ou para saber mais, dando continuidade à nossa aula. Você já viu no capítulo anterior o que é intertextualidade. O que é intertextualidade mesmo? É quando os textos conversam. Eles trocam ideias e aí formam um outro texto, né? É aquele diálogo que alguns textos estabelecem com outros textos. Podemos dizer que esse texto conversa diretamente com o conto de fadas Pinóquio, porque faz referência aos personagens Pinóquio e Gepeto. Além de narrar o episódio do encontro dos dois na barriga da baleia. Então, ali a gente viu uma intertextualidade. Está narrando a história do Pinóquio com o outro da baleia. Eles estão conversando com a história original do Pinóquio. Vocês vão aí brincar com o jogo do RA, da realidade aumentada. A roupa nova do rei, que também é um conto. Vocês vão aproveitar esse momento depois da nossa aula e vão brincar aí. Vamos jogar e nós iremos dar continuidade lá na página 31. A narrativa e a marcação do tempo. Então, agora nós vamos ver sobre aquela questão da marcação do tempo. O que será que quer dizer isso? Vamos ler juntos? Uma narrativa, como você viu, é marcada por episódios sucessivos. Ou seja, vão acontecendo uma coisa após a outra. Uma situação vai levando a outra e vão acontecendo episódios. Ou seja, por acontecimentos que vão se sucedendo um depois do outro de forma lógica. Para mostrar que o tempo passou, são usados alguns recursos próprios da narrativa. Então, vamos ver quando eu leio a história, o que está mostrando para mim na leitura que passou um tempo, que passou dias, meses, horas. Vamos lá. A baleia pensou que esse velhinho pudesse caçá-la e, por isso, abriu sua enorme boca e engoliu bastante água, um monte de peixes, o barco e o velhinho. Passaram-se alguns dias e a baleia achou que estava ficando louca porque começou a ouvir uma voz dentro dela. Nossa, essa parte grifada, olha ali, sublinhada. Passaram-se alguns dias. Isso ali está me mostrando que passou um tempo. Ali está marcando o tempo na história escrita. Observe que a expressão passaram-se alguns dias marca a passagem do tempo. Também poderíamos escrever esse trecho sem que o sentido total do texto fosse alterado. Das seguintes maneiras. Após alguns dias, a baleia achou que estava ficando louca. Passados alguns dias, a baleia achou que estava ficando louca. Alguns dias, depois. Então, olha lá, eu usei a mesma expressão que está representando que passou um tempo, no caso, passou uns dias, escrita de formas diferentes, mas sem mudar o significado. Então, agora nós vamos lá. Na página 32, mão na massa. Que outras expressões mostram que o tempo passou? Vamos sublinhar lá no próprio texto. Então, vou voltar lá no texto do Pinóquio, para a gente sublinhar mostrando algumas situações que diz ali que o tempo passou. E vamos ver aqui o exercício 2. Que outras expressões poderiam ser usadas sem mudar o sentido do texto? Vamos experimentar? Faça assim. Primeiro, leia a frase toda. Depois, escolha uma das expressões no quadro abaixo. Em seguida, reescreva a frase com a expressão escolhida. Se achar necessário, faça adaptações. Então, nós vamos buscar essas informações lá no texto original que nós lemos. Certo? Por isso que eu já li para antecipar o exercício 1 e 2. Então, nós vamos voltar lá no texto da baleia. E nós vamos procurar aqui. Informações que nos diz que está mostrando o tempo que passou. Certo? Então, vamos ver aqui. Lá no comecinho, a primeira frase do texto, ela falou do quê? Era uma vez. Essa história está mostrando que é no presente. Vai acontecer ou já aconteceu? Ela já aconteceu. Por isso que aqui eu já posso dizer que é uma expressão. Então, olha lá. Vou sublinhar aqui. Era uma vez. Agora, logo aqui embaixo, a gente vai ver no segundo parágrafo, na segunda linha. Olha lá. Um dia. Essa baleia. Um dia está se referindo a uma passagem de tempo. Lá no terceiro parágrafo, passaram-se alguns dias. Também está se referindo a uma passagem de tempo. Então, no terceiro, quarto parágrafo não tem, quinto não tem, sexto não tem, o sétimo também não. Oitavo parágrafo, de novo, passaram-se alguns dias. Também está indicando o tempo. Aí, agora, nós vamos lá no último parágrafo, tá? Essa atividade vocês vão fazer com calma e também procurar. Depois disso, olha lá. Depois disso, também há uma expressão que está mostrando a passagem do tempo, certo? Então, olha lá. Vamos para a nossa atividade aqui, que nós estávamos na página aqui. Passei demais o meu aqui. Então, vamos ver aqui. No exercício 2, letra A. Mas aí, a baleia achou que tinha ficado louca mesmo. Que outra palavra a gente pode pôr no lugar do aí, para poder continuar com o mesmo sentido a frase? Mas aí, a baleia achou que tinha ficado louca. O que a gente vai colocar? O que a gente pode colocar? Nesse momento, por isso... Vamos ver aqui as outras opções que deram. A partir desse momento, depois disso ou em seguida? Por isso. Então, a gente vai escrever. Mas, por isso, a baleia achou que tinha ficado louca mesmo. Letra B. Aí, a baleia começou a ficar nervosa. O que a gente pode colocar? Nesse momento, a baleia começou a ficar nervosa. Ótimo. Nesse momento, a baleia começou a ficar nervosa. Ótimo. Letra C. E então, começou a sentir vontade de espirrar. O que a gente pode colocar ali? E então, no lugar do então. A partir desse momento, pode ser, olha lá. A partir desse momento, começou a sentir vontade de espirrar. Letra D. Depois disso, a baleia fez o que todas as baleias fazem. Depois disso, o que eu posso usar? Em seguida, a partir desse momento, após esse acontecimento. Então, eu posso colocar o quê? Em seguida, em seguida, a baleia fez o que todas as baleias fazem. Certo? Então, o que a gente fez ali? A gente modificou a palavra que estava grifada por uma outra que tem o mesmo significado e não mudamos o sentido da frase. Certo? Agora, para a atividade que vocês vão fazer em casa agora, a ficha de atividades. As fichas página 13 e página 14. Vou mostrar para vocês quais são, olha lá. Nós vamos voltar agora. Nós fizemos a 15 e a 16. E como atividade de casa, vocês vão fazer a 13 e a 14. Aqui, ó. Página 13. Essa aqui. E a página 14. Certo, pessoal? São essas duas que vocês vão fazer. E aí, na próxima aula, nós vamos começar com a correção. Belezinha, galera? Continue em casa, se cuidando com bastante carinho. Um beijo. Tchau.